Por causa da máscara, o sorriso não apareceu, mas dava para ver nos olhos a alegria das pessoas. Eu acho muito bom, né? Uma coisa assim bem beneficente para a gente, porque é uma comunidade que está precisando muito. É um privilégio, né? Para nós, essa ação aqui, assim, né? Vocês, tirar o tempo de vocês para vir nos ajudar aqui no JK. A lojinha solidária da Missão Sorriso foi montada no residencial JK, aqui em Goiânia, e reuniu muitas famílias, mas claro, seguindo os protocolos de segurança. Gente, eu vou mostrar para vocês exatamente o que as pessoas têm que fazer aqui para comprar no Mercadinho Solidário. A gente está entrando aqui e aí vai medir a temperatura. Estou com febre? Não? Então está tudo certo, eu vou entrar aqui e vou mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui dentro, no Mercadinho, tem os voluntários que estão auxiliando o pessoal para fazer essas compras. Cada item aqui tem um valor. E aí as plaquinhas, vou mostrar para vocês as plaquinhas aqui, ó. Toda essa mercadoria foi de doação, né? A gente ganhou doações. E aí estão distribuídas aqui essas doações. Aqui a gente tem material de limpeza e eles também podem comprar. E as roupas, as roupas custam 20 sorrisos. O nosso dinheiro aqui é sorriso, então cada um vai pegar. Ó, vou falar com alguém aqui que está escolhendo agora. A senhora vai escolher agora? Já escolheu alguma coisa? Estou escolhendo. Como que está o preço aí? Está bom, né? Está bom, está bom. Deixa eu ver essa aí que você escolheu. Deixa eu ver se vai ficar bonita. Vai ficar bonita essa, hein? Pode levar. Elas fazem essa escolha aqui do que querem, né? Pagando com o nosso dinheirinho. Então aqui, depois que fez todas as escolhas, é hora de sair. A Fabiola já fez as suas escolhas. Comprou bem? Comprei. Está sempre feita? Estou sim. Aí, uma voluntária vai colocar as coisas na sacola e ela vai pagar. A Bia já recebeu. E agora, dá tchau pra gente. Obrigada, viu? Gente, então é assim. Aqui, entrou, paga com sorriso. E aí vai embora feliz pra casa. Todas as compras são pagas com sorriso. A moeda de compra da lojinha não é o real e nem o dólar. Cada pessoa recebe uma nota que vale 100 sorrisos para gastar. A lojinha foi agora, né? Nesse momento de crise, ninguém podia estar, não pode entrar muitas pessoas. Aí eu tive essa ideia, porque a pessoa tem a dignidade de entrar, de poder escolher, não de fazer aquela multidão dando de graça, né? E sim, ela tem a consciência que ela pode entrar, escolher, ver valores, mesmo que seja simbólico, mas ela tem a consciência que ela não precisa pegar tudo que é de graça e ela pegar aquilo que realmente ela precisa, aquilo que vai ser útil na vida dela. E é essa consciência que eu quero trazer pra população, pras pessoas. E essa atitude fez toda a diferença. Pra alguns, foi até difícil de acreditar que não precisava pagar com dinheiro. Dona Maria, a senhora achou que tinha que pagar em dinheiro? Eu fui em casa, que eu não trouxe, né? Aí fui em casa e peguei o dinheiro e vim pagar, né? Não, aqui a senhora vai pagar com sorriso, com aquele dinheiro em que vale 100 sorrisos. Ih, é, minha irmã não sabia. Comprei um par de calçado e comprei esses produtos que deu 25. Pra criançada, também muita alegria, diversão e presentes. A lojinha deixou todo mundo com um sorriso no rosto, mesmo que escondido atrás das máscaras. O programa de hoje está quase no fim, mas antes vamos refletir no nosso tempero da semana. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que ao final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. É isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Mas não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e sempre que fizeram uma receita gostosa, me marque na hashtag temperando com Janaina Andrade. Ah, eu tenho um recadinho super importante pra vocês. No sábado que vem o programa estará mais que especial. Estaremos ao vivo na nossa grande live solidária em prol da Missão Sorriso. Vocês vão poder acompanhar no YouTube da TV Serra Dourada e aqui pela televisão. Então, fiquem atentos, assistam e colaborem como puder. Tchau, gente!